Na hora da música Pega o Guanabara e Vem, a Bia se exaltou e gritou mais do que o cantor até, né? Ela gritou Pega o Guanabara e Vem! Aí ele pegou, ficou todo sem graça e riu, riu bastante, né? Porque ela já sabia, é uma das músicas que a Bia gosta, toca até no Despertador da Casa, né? O Despertar da Casa. Então essa música Pega o Guanabara e Vem, a Bia ama e ela conhece. Então quando foi pra tocar, ela já gritou Pega o Guanabara e Vem! Daquele jeito dela, né? E aí ele caiu na gargalhada. O Wesley Safadão deu na risada e a Bia aí, né? Tá bem mais contida, né? Também não é pra menos, depois do esporro que ela levou, né? Ela não tá na escada, mas tá lá embaixo, sendo ela. E aí cantando várias músicas, as que ela sabe, né? Nem todas, ela não sabe, não tem problema, nem eu sei. É super normal. Mas ela sabe muitas músicas, inclusive a do Guanabara. E também tocou agora o ar-condicionado no 15. Então aí essa música aí, ela sabe, cantou a música todinha, não só o refrão, né? Então fique ligadinhos que já já eu trago mais novidades sobre a festa. Tchau, 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 tchau.